A anaconda, também conhecida como sucuri, é uma das maiores cobras que existem no mundo. Elas podem ser encontradas na América do Sul, em rios e regiões alagadas, e também podem chegar a cerca de 6 metros de comprimento. Essa cobra não possui veneno, e se alimenta digerindo sua presa daquela famosa forma, que você já deve conhecer. Entre suas presas, pode incluir jacarés, capivaras, peixes, cobras da mesma espécie, e até mesmo humanos. Mesmo com todas essas características nada atrativas para ter um animal deste em casa, uma família norte-americana escolheu uma cobra dessa espécie como bicho de estimação. A família apelidou a cobra de medusa.